Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu prometi e eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando as minhas paletas favoritas de maquiagem Então tudo que tá aqui é o que realmente eu tô usando e é o que eu vou mostrar pra vocês agora, certo? Então eu vou começar mostrando pra vocês aqui uma das minhas últimas aquisições Que foi a paleta Bare da Sigma Que eu mostrei no vídeo de comprinhas E ela é super legal, porque olha, ela tem várias cores neutras E é uma paleta super usável, ó Então aqui, ó, você tem preto com brilho e o preto opaco Aqui tem o marrom frio e o marrom mais quente Aqui tem dois tons de dourado, aqui tem um rosinha bem clarinho e uma sombrinha super iluminadora E ela também vem acompanhada de um pincel duplo de esfumar Que é aquele pincel lápis e o pincel é 25, se eu não me engano É isso mesmo, vai 30 e vai 25 que vem nela E ainda não usei, pra falar a verdade Porque eu tô querendo realmente fazer resenha antes pra mostrar pra vocês no blog E, mas, pra quem tem, realmente sabe que gosta muito E a segunda que eu vou mostrar pra vocês é a Naked Foi a primeira Naked que saiu E olha só, gente A minha já tá bem usadinha Porque eu gosto muito mesmo dessa paleta E ela tem várias sombras super lindas mesmo A outra paletinha que eu vou mostrar pra vocês A minha Naked 2 Tanto a 1 como a 2 e a 3 que eu tenho são réplicas, tá, pessoal? Eu realmente não tive coragem de dar uns centos e poucos reais numa valeta de sombra pra comprar uma original Sendo que eu podia comprar uma, assim, por um precinho mais em conta Por isso que realmente cabe no meu bolso Então, ó, gente Também tem cores lindas Tem cores... Ela vem dos tons mais claros, mais escuros Também vem acompanhada de marrom Vem acompanhada de preto também E tá sendo super usável mesmo Bom, vou mostrar também pra vocês a Naked 3 Que foi um dos últimos lançamentos da Urban Decay A minha também, que eu acabei de dizer réplica Olha só, gente A embalagem dela é linda Ela, tipo, imita, assim Uma latinha amassada E... Olha só As cores são maravilhosas, assim O Pan Decay arrasou nessa paleta Apesar da minha sem réplica Mas ela foi inspirada na original E, realmente, as cores são lindas Tem post já no blog Da 1, da 2 e da 3 Se vocês quiserem ver melhor Tá tudo lá, tá? Bom Vou mostrar também pra vocês Essa paletinha também já tem bastante tempo É a Nuditude da Debalme A minha também é réplica E a embalagem dela é linda, ó Ela é, tipo, assim Super temática, ó Tem vários estilos antigos aqui Daquelas moças e tal E ela também vem acompanhada com cores bem escuras E cores claras aqui Nesse cantinho aqui Bom A próxima que eu vou mostrar É a minha paleta Paris da Sigma Também foi uma das minhas últimas aquisições De maquiagem Tá no último vídeo de comprinhas Bom Olha só, gente Como ela vem com esse espelhão aqui E aqui, olha só Ela vem cores lindas Já tô preparando um tutorial Usando essa paleta pra vocês E tem cores lindas As cores são super pigmentadas Ó Ela vem preto Vem um azul Vem um azul mais clarinho Vem um verdezinho Vem aqui um marronzinho E aqui ela vai clareando também Ela vem acompanhada com esse pincelzinho aqui Que é o F40 da Sigma E vem acompanhada com outro aqui De sombra Que é o E25 Então é super Vem dois pincelzinhos aqui Super práticos de usar Eu já fotografei as cores e tal Pra mostrar pra vocês Eu vou fazer uma resenha bem legal no blog Pra que vocês possam ver melhor Bom Outra inquisição minha Essa daqui eu ganhei de aniversário Já tem um ano Essa aqui é a paleta Doctor Secrets Ultimate Studio Makeup Kit Bom Eu vou abrir pra vocês Pra vocês já também conhecerem Pra quem me acompanha aqui no canal Já viu ela bastante Ó E ela vem com esse espelhão aqui na frente Olha gente Ela é tipo assim Inclusive a Make B fez uma paleta Inspirada nessa daqui Ó Doctor Secrets Olha aqui tem pó iluminador Bronzer Aqui vem blushes Aqui vem pincelzinhos pequenos E ela é uma paletinha super usável mesmo Aqui no cantinho aqui ó São batons Mas assim Eu não sou muito chegada A batons assim muito melados Então eu prefiro nem usá-los Pra falar a verdade Mas assim Pra quando se vai maquiar fora É uma ótima dica Porque é uma paleta que já tem tudo Bom A última paletinha Que eu vou mostrar pra vocês Assim grande É essa aqui É da Sepurra Ela é um estilo Uma sacolinha Ela já é bem antiguinha Mas eu gosto muito dela As cores são bem Super pigmentadas É Olha só gente Ela vem com esse espelhinho Aqui também Aqui ela vem ó Com essas sombras Vem três delineadores aqui Vem um preto Um marrom escuro E um marrom claro Você puxando ela pra cá Você vai encontrar aqui Blush E puxando ela pra cá Você vai encontrar batons também Então quando você vai maquiar É uma super dica de paleta Aqui ela já vem tudo E você não está tomando um monte de coisa ainda Na bolsa Bom pessoal Eu ia mostrar uma outra pra vocês Uma que eu gosto muito também Que é de 28 cores Porém Infelizmente na hora que eu fui puxar a caixinha Desabou tudo no chão Então ela se desfez quase que inteira Mas mesmo assim eu vou mostrar Pra que vocês possam ver o que aconteceu com ela Olha só gente Ela se desfez inteira Caiu aqui Várias Vários Vários negocinhos desses De sombra Estão perdidos Pelo chão do meu quarto Gente Deu uma dó agora No coração Sério Mas Tudo bem Vou ter que procurar Três ainda Que estão desaparecidas Que aqui Aqui e aqui Quebraram Duas sombras aqui Mas mesmo assim Eu vou mostrar pra vocês O desastre Então gente Essa aqui é de 28 cores neutras Tá caindo um pozinho No meu pé E As cores dela São assim São lindas Sabe São cores assim Super usáveis É uma paleta que você pode usar Tanto pra maquiagem de dia Como pra maquiagem à noite Deixa eu tapar aqui Antes que cai baixinho dela Ó Ela é dessa marquinha aqui Dani Ela não tem especificação nenhuma Nem validade Nem tipo Nada nela Mas assim Eu gosto muito dela Infelizmente Ela sofreu Esse desastre total Como eu Sou desastrada Bom pessoal Então Eu também gosto muito Da minha Da minha paletinha aqui De Blush Contorno Iluminador Da Naked Flushed Réplica Também Da Urban Decay Tem essa paletinha aqui Super linda Olha Ela é da Unicolor Cosmetics E ela é linda Gente Ela serve em várias sombras Eu nunca usei Eu comprei Fiz a resenha Mas tipo assim Eu ainda não usei Louca né Nunca usei Tem essa daqui também Que é uma das minhas favoritas Que vocês podem ver Aqui já tá aparecendo O fundinho dessa sombra Que é a minha sombra favorita Daqui É a Tokidoki Tem essa daqui Que também É a última paletinha Que eu vou mostrar Ó Que é das sombras Que eu estou usando Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar Eu tô usando essa paletinha aqui Que é essa Wonder Woman E eu acho que é assim que se fala Então pessoal É isso aí Gravei Mostrei pra vocês Assim um pouquinho Do meu esquentinho Eu ainda tenho duas paletas No banheiro Que são Uma de sombras 3D Da Jasmine E a outra Ah E a outra São de sombras Sombras shimmer Da Jasmine Também Mas assim Eu não Não vou mostrar agora Pra vocês Até porque quase Como eu não estou usando Elas Provavelmente Eu vou Doá-las Eu não fico Com maquiagem acumulada Talvez é por isso Que vocês não veem Tanta coisa Que sim É Batão Batão Sombra Blush Tudo que eu não estou usando Geralmente eu dou Pra minha sogra Pra minhas cunhadas Irmãs Amigas Enfim Eu vou distribuindo Então é isso aí Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Olha Cliquem em gostei Pra mim Podem se inscrever Aqui no canal Vocês sempre serão Bem-vindos aqui Meninos e meninas E é isso aí Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu espero muito Estar agradando Vocês também Que estão aí Do outro lado Me observando Então Beijo Nindonas Ah O batom que eu estou usando É lindo Vou mostrar Pra vocês É isso aqui Vamos ver se a câmera Vai focar Porque ela está Meia preguiçosa Hoje É o Up the Up Ele é um Tipo um Relaisinho Gente Ele é lindo Ó Eu estou Amando Este batom aqui Eu comprei Da minha amiga Dani Que ela tem Um bazarzinho Lá no Instagram Se você tiver Com curiosidade de olhar Dá uma olhada ali Arroba Coisas da Dandan Lá no Instagram Então Beijinhos Beijinhos Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Obrigado.